Em Damasco, capital da Síria, pelo menos 53 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas em um atentado suicida. Este vídeo, feito por um cinegrafista amador, mostra o centro da capital tomado pelo fogo e pela fumaça. A explosão do carro-bomba abriu uma enorme cratera no asfalto e destruiu dezenas de carros. O Brasil provocou estragos em uma mesquita, na sede do partido Baat, que governa a Síria há mais de 50 anos, e na Embaixada da Rússia, um dos poucos países que ainda mantém representação diplomática em Damasco. Outros dois carros teriam explodido no norte da capital. O governo acusou terroristas pelos atentados. No sul da Índia, a explosão de duas bombas colocadas em bicicletas deixou pelo menos 18 mortos e 50 feridos. Sem apontar nomes, o governo disse que o ataque foi terrorista e que os culpados serão punidos. Na Bélgica, milhares de trabalhadores saíram em passeata até a sede da União Europeia, para reclamar do desemprego, dos cortes dos salários e do aumento de impostos. Foi um dos maiores protestos já vistos na capital contra as medidas de austeridade impostas pelo governo. Na Rússia, a polícia prendeu duas professoras universitárias na Catedral de Moscou, mesmo lugar onde, há um ano, o grupo punk Puss Riot fez um protesto contra o presidente Vladimir Putin. As professoras depositavam flores no altar para celebrar a ação do grupo punk. A Catedral de Moscou A Catedral de Moscou